A Receita Federal recebeu 31 milhões 980 mil declarações do imposto de renda dos 32 milhões esperados. Quem perdeu o prazo está sujeito a multa que varia de 165 reais até 20% do imposto devido. E neste ano há novidades para quem cair na malha fina. A regularização da declaração vai poder ser feita toda pela internet. Segundo a Receita, aproximadamente 1 milhão de pessoas devem cair na malha fina neste ano. A novidade é que elas vão poder regularizar a situação pela internet, por meio do site ECAG. O serviço de malha do imposto de renda da pessoa física pode, a partir deste ano, disponibilizar o envio dos documentos através do próprio portal da internet, sem a necessidade de comparecer presencialmente na Receita Federal. O contribuinte não precisa esperar receber nenhuma intimação da Receita Federal para tomar a iniciativa de corrigir esses pontos que geraram a retenção. Lembrando que as restituições já começaram a ser pagas pela Receita Federal. Nesta terça-feira, foi pago o segundo lote. Para saber se recebeu, o contribuinte pode fazer a consulta por meio da página da Receita na internet ou pelo telefone 146. O próximo lote de restituições será pago no dia 31 de julho. O quinto e último lote sai em setembro.